Exemplo que vem do peito Pode me abraçar sem medo, pois eu sou humano e verdadeiro Eu só sou mais um filho sem pai de descaso do meu país Porque ser marroquino e brasileiro tá no sangue E não nas canetas dos imundos políticos Que só fazem aumentar a corrupção em nossos países Pai Dona Maria, hoje à noite eu fui roubado Me roubaram tudo a conta, o meu sapato O importado fui dar parte na boleta, me chamaram de otário Os meus otários eu não sou, sou um cara entendido Jogo bola com malandro, queimo fumo com bandido Correndo ninguém me pega, só fica era pra matar Toca espelho para o sangue derramar Oi minha santa, minha santa, minha santa Oi minha santa, minha santa Oi minha santa, minha santa Oi minha santa Amandina Uma santinha protetora E logo minha ferida que eu te chamo de doutora E logo minha ferida que eu te chamo de doutora E cada vez que eu acordo dá vontade de rezar Uma peça minha santa pra ela pra me voltar E cada vez que eu acordo eu dou vontade de rezar Uma peça minha santa pra ela pra mim Oi minha santa Amandina, maçãzinha protetora O logo me apelida que eu te chamo de doutora Minha santa Amandina, maçãzinha protetora O logo me apelida que eu te chamo de doutora E eu explicação todo o meu, sei, sou pecador Mas no mundo em que vivemos me diga quem nunca errou Alegria e viticeza são coisas que é na vida Fazer pra mim minha santa e me ajuda Esse rapaz especial pro Morro da Conceição Aê maluco, vamos dançar esse ragá que vem lá de Pernambuco Antes que o raio lisa venha aluminar Na rua molecada aproveitando pra brincar Descemos a ladeira do Morro da Conceição no Rio da Norte Segue seu caminho, destina aeroporto procurando seu menino Acostumado a fazer rima nesse estilo nordestino Desde menino pra esse povo Sofrido e pelegrino Que trabalha de manhã, de tarde e de noite Pra alimentar Maria e Severino Quem é você pra falar assim com eu? Você não acredita, vai pedir perdão a Deus Me julgando, me acusando, sempre me botar pra baixo A energia é boa, não procura mesmo, faça Eu sou do Morro, do Morro da Conceição Represento minha mãe, minha cultura e meus irmãos Eu sou do Morro, do Morro da Conceição Represento minha mãe, minha cultura e meus irmãos Eu sou do Morro, do Morro da Conceição Represento minha cultura e minha mãe, meus irmãos Eu sou do Morro, do Morro da Conceição Represento minha mãe, minha cultura e meus irmãos Morro da Conceição Eu sou do Morro da Conceição